Cantor Gospel, Leonidio Moreira Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder De frango Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba o Pá, luz glorífica Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte Orede para orar Moisés subiu ao monte Orede para orar Orede para orar Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Orede para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá